Olá, bom dia, bom dia ou boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos trabalhar as questões do fígado, né? As questões do fígado na reflexologia, na reflexoterapia, o fígado só se localiza no nosso pé direito. Então eu vou massagear a parte do fígado, né? Nos pés. Então lembre, é só no pé direito que nós localizamos o ponto do fígado, tá ok? O estudo da medicina tradicional chinesa nos traz bastante informação a respeito do fígado. O quanto ele é importante nós trabalharmos ele. Que o fígado é um dos elementos, né? É um dos cinco elementos na medicina tradicional chinesa. E ele tá ali como um vertedor da raiva, né? Raiva, muita tensão, muita coisa assim. Assim, o fígado, ele tem essa responsabilidade, né? Essa coisa dentro da medicina tradicional chinesa. E nós podemos, com o conhecimento da medicina tradicional chinesa, poder entender um pouco mais sobre a funcionalidade do fígado e a sua importância para a harmonização de todos os outros órgãos, né? Porque o fígado tem, na medicina tradicional chinesa, tem aquilo que eles chamam do fogo do fígado, né? Começa a queimar demais, esquentar demais e ele quente demais. Pegando fogo demais, né? O fogo do fígado, ele acaba por desarmonizar todos os outros órgãos ao seu redor, né? Ou seja, tudo que tá ao seu redor acaba sendo desequilibrado por conta do fogo do fígado. Às vezes, enxaqueca, o pessoal que tem enxaqueca, a enxaqueca, se a gente for estudar a fundo, a causa dela tá lá dentro desse nosso conhecimento mais integral da medicina tradicional chinesa e outras técnicas mais, é por conta do fígado. Essa questão da raiva, da intolerância, da não aceitação, que acaba por... A tampa, a tampa nossa acaba não aguentando e explode, né? Explode de tanta pressão, de tanto aquecimento, de tanto fogo, né? Imagina uma panela de pressão pegando, pegando fogo, 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 fogo... Aí a cabeça não aguenta, acaba explodindo, né? Aí vem as enxaquecas, os distúrbios por conta de todas essas questões. E no caso nosso, da reflexologia podal, então é muito importante nós trabalharmos o fígado para trazer a ele, né? O equilíbrio energético que por algum motivo, alguma questão, ficou abalado. Então vamos massagear o pé, ok? Então eu vou fazer no meu pé, vou ensinar vocês como fazer essa massagem no meu pé. Então o meu pé tá aqui, o interessante sempre que nós formos fazer massagem é passar um creme, né? Passar um creme no seu pé na hora de fazer a massagem, porque a massagem vai ficar mais agradável, mais fácil de fazer e ficar mais fácil realmente. Eu aqui no meu espaço terapêutico, em todos os meus clientes, eu passo um creminho antes de fazer a massagem, porque fica mais agradável, fica liso, fica mais fácil de fazer todas essas manobras de esfregar e apertar. Então o fígado, nosso pé, no nosso corpo, na reflexologia podal, ele só se localiza no pé direito. E onde está o fígado? Então vamos localizar o fígado. Aqui assim, ó, é o plexo solar, né? Entre essa almofada e essa, o dedo nosso, ele cai aqui. O fígado, ele é um pouquinho pra baixo, tá? E o fígado, ele é bastante extenso. Ele pega uma área grande aqui da nossa área plantar do pé. Então toda essa região aqui, ó, antes de chegar nessa área aqui, pelo menos aqui um centímetro grande aqui, ó, como um raio aqui, um diâmetro de um centímetro, né? Um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá. Toda essa área aqui é importante pra nós acessarmos o fígado. Então o que a gente faz? É a base do apertar, né? Você aperta, né? Aperta, procura um local assim. Ó, deixa eu pegar, meu pé doeu. Aqui, aqui, ó. Achei um ponto de dor aqui no meu pé. Olha, já passou. Olha que legal. Então é isso que você faz. Você acha o ponto, aperta. Às vezes essa dor some mais rápido, às vezes demora um pouquinho. Ó, já passou. Eu vou mudar um pouco o dedo. Porque como o fígado, ele é extenso, ele é grande na sobrinha aqui do nosso pé. Então, esse pontinho aqui, eu consegui harmonizar ele. Então eu vou investigar um pontinho mais aqui na lateral do pé. E vou apertar. Ó, aqui tá legal. Um pouquinho pra baixo. Detalhe. A gente muda o dedo bem pouquinho. É coisa de milímetro. É coisa de milímetro. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. A gente muda de ponto. E assim, nós vamos massageando. Ó, aqui é um outro ponto de dor. Eu vou segurar. Nossa, Roberto. Mas fazer isso aí é... É... Um pouquinho complicado. Então eu vou ensinar você como descomplicar isso aqui. Né? No caso, pra mim, é fácil, né? Porque eu não tenho dor. Mas pra quem tem dor e fica nessa posição, talvez seja muito desconfortável. Né? Mas eu vou continuar assim. Pra quem pode fazer assim, faça assim. Ou ficar mais dobrada a perna, né? Mais dobrada a perna. E vai apertando. Nossa, mas a minha mão já doeu, Roberto. Nossa, minha mão doeu. Então a sua mão doeu? Tenha assim na sua mão uma caneta, né? Fácil de usar. Você pode usar a caneta pra fazer o apalpamento no seu pé. Não vá usar a caneta num cliente. Se você for fazer a massagem numa outra pessoa, não use isso. Você precisa ter um apalpador, tá? É com o apalpador que nós fazemos a massagem em nossos clientes. Eu tenho vários apalpadores aqui. Eu vou usando ao longo do dia. No final do dia eu lavo tudo, higienizo tudo. E deixo tudo pronto para ser usado no dia seguinte. Então, como que usar o apalpador? Você aperta, tá vendo? Ele tem essa pontinha aqui, né? E tem essa parte aqui mais arredondada, né? Então vamos usar primeiro essa parte aqui, ó. Segura o pé. Aperta. Solta. Aperta. Ó, aqui doeu. Ó, aqui doeu. Doeu, então seguro. Doendo. Na minha tolerância, sem fatigar o ponto. Daqui a pouco essa dorzinha começa a diminuir. Quando essa dorzinha começar a diminuir, O sistema começa a melhorar e a energia começa a fluir melhor. Ó, a dorzinha já tá diminuindo. Ó, que interessante. Mudar um pouquinho. Colar um pouquinho do lado. Aqui doeu. Seguro. Né? Essa, a gente para no ponto. Ah, já parou de doer. Muda o mais um pouquinho. Aqui doeu de novo. Então é assim. A gente vai mudando de pouquinho em pouquinho. É coisa de milímetro um ponto do outro. Ó, já parou de doer. Mudou mais um pouco. E assim nós fazemos essa investigação em toda essa região aqui, ó. Essa região aqui é a região do fígado. Fígado só no pé direito. Tá ok? E aí, gostaram da aula de hoje? Interessante, né? Então nós temos um mapa aqui da reflexologia. Olha o mapa, que legal, que grandão. Nós temos aqui nosso pé direito e o pé esquerdo. Tá? Então o fígado, para vocês terem uma noção certinha. Tá vendo aqui, ó. Lembra que eu falei que o fígado é grandão no nosso pé? Tá vendo? Bem grandão no nosso pé. Tá ele aqui, ó. Lembra que eu falei do plexo solar? Olha o plexo solar aqui, ó. Aqui é o plexo solar. O fígado é um pouquinho para baixo. Tem a pontinha dele e depois toda a parte grandona dele aqui, ó. Então nós trabalhamos o fígado hoje. Tchau, tchau.